E aí E aí E aí E aí E aí Mas que é a parada aí que você quer nessa moto? 2 milhões e meio Ah vai ser, deve ser de outra né mano Não pô, é o meu preço né Vou colocar uma parada aqui pra pagar 2 milhões na merda dessa né Ah então vai embora então pô Ô mano cego pô, paga 50 a moda dessa merda sua, sua aí Ô mano cego pô Se ferrar mole Porra 2 milhões Porra de moto feia do caramba Vou pegar uma porcaria daquela ali Galera é o seguinte Tá começando o vídeo de quarta-feira aí É o seguinte, eu tô gravando no domingo Então o cara falou pra mim que segunda-feira Já vai funcionar de boa ali o hospital Então vou ter que esperar no próximo vídeo Demorou? Então deixa aquele like Se inscreve no canal e ativa o sininho aí Demorou pra não perder nenhum vídeo Todo dia 11 e meia Tem vídeo 11 e meia horário de Brasília Horário padrão de Brasília aí Deixa meu carro aí É tiozão É mano, tem dois cara de moto ali embaixo Já tentando assaltar os outros Acabou de passar ali embaixo agora Beleza É isso que eu gosto É isso que eu gosto Tá metendo louco tiozão Já mira na cara dele já mano Tá metendo louco mano Chegou atrás ali quase encostou no meu carro Tem aqueles dois ali Cadê? Não, não é aqueles dois ali não É não? É não Cadê os outros dois cabaços? Vai lá embaixo e avisa lá antes que o cara mata os dois lá Acho que não é aqueles ali não Não, acho que não vai passar não Dá esses dois aí não, dá esses dois aí não Cuidado aí carai Tá certo Fica quieto Vamos ver se aqueles cara vem lá atrás Já avisei lá, avisei lá Carai Fizem que ele ia passar o cara errado ali velho Deixou ele trocar a roupa mano Esqueci velho Ontem a gente teve lucro hein Ontem teve lucrozinho A gente tá com um dinheirinho bom agora mano Dinheirinho tá entrando pra parar O dinheiro tá entrando Eu vou ter que ir a gastar Tô querendo comprar uma motinha nova Mas ninguém quer vender É não dá pra ficar andando com esse carro ainda não guys Até eu tirar o porte lá da parada Eu não vou conseguir ficar andando com esse carro Porque senão eu não consigo me defender, tá ligado? E eu não consigo andar armado por aí Qual o... Se eu passar o porte 3, 3, 3, 3, 7, 5 Tranquilo Caramba, está valendo mais a pena Humilhando a cigarro Deixa eu ver aqui, pera aí Da hora esse carrinho aí É, pode crer mano Barato, barato Se quiser comprar tá vendo Quanto? Quatro é seu Quanto? Quanto é o Paypal aí Tu vai sair da favela aí? Pai, tô pensando Mas aqueles caras de moto lá Ferrou um pouco mano Ó 700 de bordo 600 de bordo Não Chega aqui no canto rapidinho A cada 10 Tá saindo Onde que ele cara tá querendo no canto ali? Fala aí Aquele tem dois mano de moto aí Eles tá tentando aí assaltar aí Tentaram te assaltar? É, uns que tá aí embaixo Ah, saiu daqui já Pode crer, pode crer Eles tentaram parar ali também agora Eu vou ver Os caras devem ir atrás aí daqui a pouco É, eu vou pegar a pistola e vou ir atrás dele Pode crer, pode crer Vou esperar um pouquinho aí Eu não sei o que eles vão resolver Foda é isso mano O negócio tem cara ali embaixo ali Deixa eu ver Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Acabaram de passar lá embaixo agora Por 13 Acabaram de passar lá embaixo agora Os dois, as duas motos Vamos ver aí Os caras te roubou de moto? Nós tão passando toda hora ali querendo roubar ali mano Tá ali embaixo passando de moto as duas motos Qual moto que é? Então é uma De boa É uma S Ou falando nisso Roubaram uma moto É uma S1000 e uma BMW Vocês viram uma Tiger não? Tag não? S1200 Valeu rapaziada, valeu Que que é um negócio sério Que tá quer resolver aqui Vamos subir ali em cima Bora Parceiro Larará Falei Ontem por acaso você tava assaltando aí Alguma coisa assim Não, não Aqui tem um cara do motoclube aí Tá caçando uma saveira branca aí Porque tava um assaltando Não, nessa aí não Dois de capacete e tudo Tá de boa Tá doido porra Só isso Não sei rapaz Só isso mesmo Tá avisando de comprar alguma coisa aí Ou tá tranquilo Então cara Eu tava querendo descer Mas tem dois caras andando de moto Circulando aí Quase me assaltou Vamo lá que eu vou descer também Eu desço contigo Eu tenho que consertar o blindado Aí tá de boa mano Não tem nada tio Alguém tava assaltando de... Aí tá vendo? Tudo que eu tenho a cor Eu tenho que mudar agora mano Senão os caras acham que é eu velho Foi a moto Agora é a porra da saveira E não era eu mesmo não Senão vocês tava vendo aí né Porra do assalto Vambora Eita Aí é isso aí É isso aí mesmo É isso aí ó Vai dar ruim Cabaço É eles mesmo É eles mesmo Fica esperto Tá pode ficar tranquilo Vamo lá Vou ter que ir lá pegar a moto aqui de carro Porque esse carro aqui dá ruim Parou lá embaixo Esses dois caras não aguentam não fi Eu acho que não aguentou não Mas tá de boa Deixa eu guardar aqui Vou pegar minha motinha mano Aqui minha motinha Dá pra gente correr um pouco Aquela outra lá corre mais né Não tem mais Valeu Tô indo lá Depois a gente fala De boa Acho que tem um cara aí Que vai entrar aí Não relaxo E aí tu mesmo E aí Ganhamos o central ontem Boa boa Ganhamos o dinheiro Posso guardar seu carro? Guarda aí Guarda aí Eu vou pegar um também Pega aí Pera aí Carro feita Quer um bagulho não? Bagulho? Tira aí tira o carro aí Epa Se quiser eu tô vendendo aqui 20 Como é que é o negócio? 20 Faço você pro 25k Porra 20 e 25k Você tá ganhando dinheiro hein mano Eu faço com você Que isso mano Isso vai dar quase nada pra mim Não dá nada Foda aquele slide Que eu peguei com o outro lá Até esqueci de falar com ele mano Quase não tive lucro mano Aquele Aquele negócio cubano lá Ah Cigarro cubano porra Dá grana ou cigarro cubano? Peguei 30k lá Depois que ficou limpo Fiquei com uns 50k Ó a gente vende 10, 14k 20 e 28k Acho cara Então Venderam mais caro Venderam 10 por 15 Não Mas só que cigarro cubano É 10 por 15 20 por 30 se não me engano Que é mais caro Dá mais grana 20 por 30? Entendeu? Acho que é Não sei É 10 e 15 Eu tenho certeza Essa matemática Essa matemática é sua Não tem como dar errado não Se 10 é 15 e 20 é 30 Então cara Ah porra Então pra que você enrolou que 20 é 30? Caralho é foda Ah meu deus Tá meio enrolado isso aqui Tá de boa Mas cuidado que tem dois caras de moto circulando na favela lá Que eles estão querendo assaltar os outros lá mano Fica esperto Ih vai assaltar a perda da favela Exatamente É só problema Aqui ó Não é isso aí Então vai lá e resolve lá mano Já pode parar duas vezes Vou avisar aqui Ele já sabe Eu já sabe É uma 1200 Ah beleza E uma BMW Tranquilo De boa De boa De boa O cara tá armado hein Obrigado Obrigado Relaxa Tem que resolver antes né mano Vai que é um daqueles caras que tá querendo me pegar né Tá safe agora Nossa a mulher chegou ali que eu nem vi velho Tranquilo Que que eu vou fazer agora mano Parado o seguinte Tem um assaveiro parado bem ali Uma verdinha velho Será que ela funciona? Porque A gente pode levar Olha o cara ali ó Olha ele ali Deixa ele tentar uma gracinha aí Deixa ele tentar uma gracinha aqui Deixa ele chegar Olha as ideias da moto Botaram aquele negócio ali no canto Agora ó Os caras sempre ficam ali de cima Igual os zuce lá em cima. Fica uns embaixo, bota um somzinho. O problema é que eu não posso ir lá, porque senão dá copyright, né, velho? Quebra um pouco no YouTube. E aí, mano, é bom? Depende. Essa XT aí, mano, vendendo, não? Depende. Por quê? Quanto você pede? Depende, irmão. Quanto você pede, pô? Eu quero saber sem preço. Meu preço é um pouco alto. Não sei se você tem cacete pra pagar, não, velho. Você tem dinheiro? Dinheiro eu tenho, só não tem tanto, né? Então, aí, quebra, velho. Você consegue comprar quatro carros daquele vermelhinho lá no canto? Quanto custa ele? Eu acho que tá uns 4 milhões cada. Ah, beleza. Então, não dá, não, velho. Não dá, não, velho. Sério, é um bicho. E quanto que ela custa no Bitcoin? Se eu não me engano, é 49 milhões. No Bitcoin, né? Então, é isso mesmo. E sai quanto no real? Então, sai quase em meio milhão. Entendi, mano. Tamo junto, então. De boa, de boa. Se tiver uma XJ6 aí, uma XJ aí, a gente tá querendo comprar. Cuidado com esse cara aí. Esse cara aí de preto aí tá se renovando geral. E aí, irmão, tá roubando os outros aí, mano? Você, ele falou, você é de preto. Eu? De calça preta. Mano, nem arma eu tenho, parça. Não, o cara parece que te conhece aí, velho. Sou pobre ainda, mano. Acho que o cara ali tá querendo dois, velho. A minha, minha humilde motinha lá, aquela vermelha lá, tá ligado? Ah, aquela motinha na sua, não pode querer. Tem que começar a ganhar dinheiro aí, mano. Então, mano, tá precisando da fonte também. Ah, então. Batariel aí, já era. A fonte. A fonte, oi? A fonte, oi? A Ariel. Tá de boa, mas se tiver uma XJ6, se alguém quiser vender, eu tô comprando aí, velho. Tem não? Eu não, mano. E esse careca aí? Vim Diesel. Ô, tá. É, alguém disse, rapaz. Então, Vim Diesel, só que ele não tá vendendo, não? Tô nada, mano. Ah, é foda. Vocês não tem uma Akuma aí, não, mano. Tô querendo pegar uma Akuma. Não, dessas mota aí da... Pai, eu tô só com o meu carrinho velho ali, ó. O cara acabou de encostar naquele carrinho velho seu lá, velho. É, eu vi, sim. Eu vi quem foi, mano. Vai atrás dele, né? Deixa passar, não. Tá lembrado de mim, ô, da XJ6? O que que é? Tá lembrado de mim, não? Tô, não, mano. Do 38. Ah, tá. Tá todo careca, pô. Como que eu sei? Tá todo mascarado. Pode crer, pode crer. Ih, tá devendo, hein, mano. Vale, deixa eu ir ali, mano. Deixa eu ir ali, que eu tenho que achar uma motinha pra comprar. Falou, falou, também tem que ir lá. Falou, mano. Ô, ô, seu Speck tá querendo vender uma... uma motinha massa aí. Demorou. Você mandou 40 ali no chat. Demorou, demorou. Mandou 40. Tava querendo comprar uma motinha mesmo, velho, mas ninguém tá vendendo essa parada, velho. Eu vou ter que dar uma passadinha lá no... na concessionária, velho, pensar que eles vendem lá? Deixa eu ver. É, a motinha tá meio fraca aí, mano. Olha como é que eu digitei concessionária. Os caras ficam, ah, que porra é essa? Assim que você é concessionária? Ah, sim, assim, mano. Demorou, demorou. Bora lá, velho. Opa, boa noite. Boa noite, vendedor? Não, eu tô esperando aqui também. Ah, tá. Comprar um carrinho do bom aí, né? Não é boa, boa. Chegou, acho que o cara checou o vendedor aí. Será que é? Fácil aí, né? Deve ser. Porra. Aí. O que é que tu que é o vendedor, mano? Ah, é isso que eu ia fazer agora. Você é o vendedor? Ah, checaram você, por isso que você ligou pra você, pô. É isso. Tem que esperar aí. É, o de branca ali, acha. Aquele ali, é. Ele é o vendedor? Opa. Se pá, é verdade. De terninho é pá. Ele aqui, mano, ele aqui. Ah, ele é o vendedor, pode ser. Sou boa ali pra pegar minha expedição. Puta que pariu. Olha quem é vendedor também, mano. Minha mãe do céu. Na real, eu quero só informação só, mano. Quem é o primeiro da fila aqui? Ah, beleza. Vamos lá, quem tava em primeiro aqui? É, eu tava querendo saber se tem aquela XJ aí pra vender aí no local. Ah, aquela XJ6. Então, aquela XJ6 é por Bitcoin, isso. Provavelmente, você tem que falar com o dono da concessionária ou entrar em contato com a prefeitura que você pode saber mais sobre ela. Eu, sendo vendedor, não consigo te vender ela aqui agora. Pode crer, pode crer, então. Pode burra. Valeu. Mas ela é uma moto muito boa. Tô ligado. Se arrependa, não. Vou tentar pegar ela aí, valeu. Valeu. Aqui, vocês vêm de moto de novo já não, né? Não, 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 não. Deu ruim, deu ruim. Vamos ver como é que a gente vai fazer pra pegar essa moto nova aí, véi. Olha o cabaço aqui daquela moto de 2 milhões. Vou lá na favela, vou ver com aquele moleque lá, véi. Se ele não tá querendo ganhar um dinheirinho, mano. Porque aquela saveiro tá dando muito mole, véi. Essa saveirinha tá paradinha ali, véi. E eu sozinho fica ruim. Esse mano tá circulando toda hora aqui, véi. Tá toda hora circulando aqui aquela BMW. O rapaz que chegou de carro aqui por último aqui. Acho que é o dono daquele carro ali. Não, não. É um vermelho, um carro vermelho. Ele tá por aqui? É, mano, eu vou. Vazou já? Deu uma saída. Demorou, demorou, demorou. Ó, de novo aí. Cuidado que o cara tá circulando aí. Acabou de passar ali de novo. Sim, você já sabe. Pô, o cara não tá aí, mano. Olha aqui, tio. Opa. Oi, tudo bom? Tranquilo. Vamos perguntar, você viu algum médico por aí? Tem a doutora ali atendendo um carinha lá, mas acho que se você for lá, ela vai te atender. Ah, sim. Não, só quero só informação pra eu saber se o psicólogo já tá por aí. Acho que é só amanhã provavelmente. Hum, psicólogo eu acho que eu não entendo. Deve ter atendimento geral. Ah, sim. Psicólogo agora no momento não tem, mano. Tranquilo, tranquilo. Tinha que passar por ele aí. Tinha de plantão aqui sozinha, mas tu pode mais tarde, no horário da tarde, quase noite, sempre tem psicólogo. Ah, tranquilo. Então, vou passar aí. E o... é que eu vim aqui ontem, eu sei lá que eu tava indo escolhendo um novo chefe aí, não sei o quê, da... do SAMU. Porque eu vou ter que fazer alguns trabalhos aí pra vocês. Mas eu queria saber sobre isso. Ah, tá, tá. Entendi. Aí é só com ele só, né? Mas numa... é, só com o médico mesmo. É que eu sou paramédica, eu tô só fazendo plantão, cobrindo plantão. Tá tranquilo. Aí... mais tarde deve ter de certeza o médico aqui. De boa. Aí ele já faz a parte do psicólogo e tudo mais. Tranquilo, obrigadinho. Já vou lá arrumar o negócio do menino e já vou. Não tem nada. Vai lá, amiga. Tranquilo. Aí, não dá, mano. Só com os caras mesmo, tio. Só com os caras e aquela Sand King ali, paradona, dando vacilo. Poderia pegar aí, mano. Essa saveirinha, eu já tô passando 50 vezes nela, véi. Só que aqui de frente, ó, tem 10 cabeças, mano. Não dá pra pegar. 10 cabeças não dá, véi. Ah, fica ligeiro aí que tem uns caras aí que tá querendo meter o louco sua parada aqui, tá ligado? Tô ligado, tô ligado, já. Valeu, valeu. Tô, tô, mano. Cê tá trabalhando de quê, mano? Leiteira. Leiteira, né, mano? Cê não quer tentar entrar dentro daquele carrinho verde? Não, te dou quinhentão se cê tentar entrar dentro dele. Naquele carrinho verde lá, se cê tentar entrar dentro dele lá. Só fingir que cê vai tirar do local, cê vai, entra e sai. Ah, não, mano. Te dou quinhentão, mano. Só entrar e sai do carro. Não, mano. Deixa esse trem quieto aí. Cê sabe, mano. Pagar dinheiro eu faço, mano. Depois eu vou preso aí, mano. Como é que cê vai preso? Ninguém vai te pegar. Só vai entrar e sair. Entrou, saiu, acabou, porra. Siga aquele carro ali. Eu não sei, mano. Por isso que eu quero... Pô, mas olha o nível do carro, mano. É, o nível top, mano. Esse carro é massa mesmo, mano. Pô, mano. Eu vou chegar lá. Valeu, é nóis, mano. Gostou de alguma coisa aí, irmão? Oh, do XT. Fala aí. Sabe onde é que fica Zancudo lá? Zancudo lá? Zancudo lá? Zancudo lá. Zancudo? Não sei não, ué. Quer ver? Deixa eu ouvir o nome direito. Forte Zancudo, não? É, isso mesmo. Pode crer. Que que tem? Sabe onde fica? Por quê? Posso indicar uma nota e você marca pra mim? Só que eu não sei não, mano. Só sei o nome. Não sei onde que é, não. Sabe como é que eu paro de andar assim? Olha aqui, velho. Olha lá. É, mano. Só se é se limpar lá. Você vai estar cagado, velho. Porra. Tem uma Akuma pra vender, não, mano? Nossa, eu pensei que ele encostou na minha moto, velho. Akuma? Ih, faz nada aí, Zé. O que é? O que é? Esses dois dinheiros aí não faz nada, hein? Por que que não faz nada? Esse motorzinho fraco aí. Essa banheira sua aí corre? É, aí, parça. Esse aqui é um V8 tão aspirada. Acho que não corre, não, hein. Oitocentos cavalos de... É, aí, ô. Porra, irmãozinho. Eita, irmão. Nada a ver. É a contramão, mané. Cuida aí, Zé. Vai com calma. O cara arranhou meu carro todo, cara. Feira da puta. É, foda. Arranhou meu bebezinho. E é, mano. Quando foi essa moto aí? Caralho. Será que eu vou ter que dar uma biguda nele? Aí, nego bebê. Ele quebrou meu vidro, cara. Vai, 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 vai. Isso aí, mané. Ponto pro lado, cara. Caralho, mano. Não. Isso foi difícil, cara. Vou ter que arrumar uma confusão aqui, mano. Ah, deita ele logo. Pô, vou dar um socorro na cabeça dele. Tá certo, mano. Quebrou seu vidro. Isso aí, mano. Eita porra. Padrinho, você quebrou meu vidro. Você tá maluco, cara. Irmão, irmão. Aí, irmão. Você tá louco, Zé. Pô, encosta aí, encosta aí. Ixi. Ixi. Qual que foi, Zé? Deixa essa porra aí, negão. Deixa essa porra aí, negão. Não vou descer, negão. Não vou descer, negão. Vou resolver, negão. Você é fraco. Pô, negão. Fala contigo. Eu tô com o braço afiado, padrinho. Ih, não aguenta. Eu não consigo nem desligar o controle de tração, que eles acendam o som comigo. Ixi. Padrinho, dá um time aqui no meu muque, padrinho. Dá um time. Ih, qual é esse? Ó, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer que nem no OKN, que nem antigamente. Quando o sinal abrir, a gente chega primeiro na DP do outro lado. Bora. Ih, toma pau, hein. Toma pau, hein. Vem aí, padrinho. Toma pau, hein. 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 Ei, roubou seu carro aí na sua cara. Aqui, roubei nada não. Não, não sou ladrão, não sou ladrão. Só entrei. Ó, então vamos fazer o seguinte. Meu carro não é de... Eu dou uma largada, eu dou uma largada. Eu dou uma largada. Só vim na bota, só vim na bota, só vim na bota. Só vim na bota que vou te mostrar o negócio. Na reta é melhor que a CV que vai ganhar, né. Na reta eu acho que o Porsche ziga, né. Pô, não perco pra esse cara aí, não. Tem que arrancar a perna do cara ali da frente, hein. Quero pegar ele. Arrancar a perna do cara, hein. Tem que fazer ele voar, tem que fazer ele voar. Aqui ó, vai cortar o braço fora. Eu dou uma largada, pô. Eu dou uma largada. Quando eu abaixar o braço, hein, vai. Quando eu abaixar o braço. Quando eu abaixar o braço, viu. Quando eu abaixar o braço. Calma, calma. Filha da puta, passa aí. Calma, carrinho. Puta que eu vou... Já era, já era, já era. Já era. Caralho, é muito bonita, velho. Valeu, valeu. Queimou, queimou lá. Puta que pariu. Fiquei o tempo todo esperando o cara me falar que acaba a gasolina, velho. Ele tá de sacanagem, mano. Sabe o que eu vou fazer? Mais dinheiro. Vou aproveitar, né, velho. Vou fazer um pouquinho mais de dinheiro. Agora eu vou comprar bastante. Vou comprar... Não, bastante não. 58 pau. Ih, cara azul lá em cima, velho. Uns caras diferentes lá em cima, hein. E aí, rapaz? Eu tô querendo dar uma lavada numa grana aí, tá ligado? Ah, pode crer, mano. Vê se arranja aí, porque, porra, é muito dinheiro sujo. Quanto é que você tem aí? Porra, 1M. Caraca, mano. Que que tá rolando aqui em cima, velho? Tem um cara morto ali. Tem cara morto ali? Mas o que? O cara tá de que ali? O cara tá de calça camuflada, mano. Calça camuflada, mas ele tá de vermelho? É. Não. Tá vermelho. Chega aqui, chega aqui. Mano, volta aí. Cara, aquele cara com aquela roupa ali vai morrer fácil, mano. Aquela roupa ali. Não pode subir com aquela roupa ali, não, eu acho. Esse cara deve ter invadido aí. É, então tá ruim pra entrar agora. Tava ali, faz uns 5 minutos. Vai com essa roupa aí. Caraca, ele vai ficar batendo aqui, mano. Pô, essa saveira aí, mano, ó. Ah, não. Tem que pegar, mano. Tem que pegar, tio. Isso aí, tem que pegar esse cara, mano. Já era, já era. Pô, moleque. Pô, vai pegar a parada com você lá. Ali o cara morto que eu tô falando, ó. Eita, porra. Não vai encostar não o carro, cara. Ali. Mortinho, mortinho. Ixi. Será que ele passou mal, mano? Porque eu não tô vendo marca de tiro, não, velho. Não faço nem ideia. Eita, porra, mano. Será que pode chamar a ambulância pro cara ou tem que deixar assim mesmo? Deixa aí, mano. Não aparente seu mesmo. É, porque os cara que manda aí, né? Fala aí, seu time. Aquele negócio lá que você vem ver daquele dia lá. Tem... Tá querendo mais? Tem, tem. É, deu um dinheirinho bom. Mas não foi tanto não, mas deu. Quer que eu pegue... Vai querer mais quantas lá? Deixa eu ver. Você tá falando ainda 15, né? Uhum. 15, então... Deixa eu ver... 58 mil. 58 mil vai dar quanto? 58. Vai dar... Ó, 40 dá 60. Vai, então. Aí você tira 2. Tira 2 dá... 58? É, 38 dá 57 mil. 39 dá 58 e 500. Também dá 39. 39. 39, tudo bem. Só um minutinho que eu vou lá buscar. De boa. Deixa ele lá buscar a parada. Vou deixar guardadinha ali, porque isso aí vai fazer dinheiro também. Aquela moto é muito cara que eu tô querendo comprar. Se eu não me engano, ela é... Deixa eu ver... Mais ou menos uns... 500 pau, 600 pau pra tentar achar ela, véi. Isso é com preço barato. Eu acho que os caras ainda pedem quase 1 milhão naquela moto, véi. É difícil de achar, véi. Aqui é o seu tempo. É. Deixa eu mandar aqui já... 14... Acho que é 14 tem aqui. Tem mais ali na... Dentro do carro ali. Pô, é Samu, né? É. Ah, é. Eu acho. Calma aí, eu odeio subir aqui. Sobe, sobe. Essa porra tá muito estranha, véi. Ah, Samu, Samu. Samu, Samu. Samu, Samu. É Samu. É Samu. Ô, 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 ô. É Samu, Samu, Samu. Calma aí. Tem uns caras lá no fundo lá, hein. Lá no fundo lá, ó. Lá no fundo lá. Dois caras. Lá no fundo lá da pracinha, lá na... Negói de pista de skate, hein, lá, ó. Tem dois caras lá. Um de azul... E o outro correndo. Hum... Vai dar ruim, um carregando ali, hein. Ah, eu sei os caras. Que susto, véi. Olha o cara carregando ali, véi. Que susto do caramba, véi. Eita porra. Nossa senhora. Olha o cara ali, véi. O cara da moto, mano. Deixa eu guardar aqui. Carai, passou por cima ainda, véi. Tá ficando, é doido, véi. Era esse cara aí mesmo, véi. É, os PCQ. Era esse cara aí que tava atrás de mim, porra. Ali nas motos que eu te falei. É o PCQ. Ah, aí. Pronto. Pegou os caras. Qual que é a sua conta mesmo? É... 112. 58 mil e quinhentos. Aí, ó. Certinho, certo. Carai, já era ali, hein. É, rapaz. Vai pegar fogo aquela porra desse parra. Eita carai. É, não sei. Acho que ninguém tá com galão aí. É, não sei. Enfim. Qualquer coisa, se me chama aí. Não, tá de boa, tá de boa. Agora já tô mais tranquilo. Já pegou o cara. Ah, tá de boa. Conseguiu limpar lá tua ficha lá? Então, cara. Falta fazer o negócio lá do médico. Só que tem que ter médico. Não tem médico ali, porra. Nunca tem. Eu vou lá sempre. É, quando eu pegar o porte, aí vai dar pra fazer os negócios aí, tá ligado? É que eu só quero pegar o porte da parada. É, só que assim, né? É tipo, se você for preso... Não, aí que tá. Você vai ter que ter uns planos aí. Você tá querendo fazer os negócios aí também. Aham. Sim, sim. Mas isso aí a gente ajeita aí certinho. Tá de boa, tá de boa. Qualquer coisa eu falo que era minha, tá ligado? Eu te dei pra... Não, mas aí que tá. Aí é... Eu também tô querendo essa parte pra ficar andando pra ir pra lá, né? Então... Porque se não chega esses porra aí, me pega. Já era. Aham. Pelo menos agora você vê como se proteger, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Porra, mais um aqui? Tá sacanagem? Acho que... Eita, caralho. Caralho, cara. Vai tudo morrer aí agora. Vai ser um showzinho aqui, bom. Acho que... Eita, caralho. Esse cara tava lá embaixo que eu ia subir mesmo. Eu falei pra ele, tira essa porra aí. Ele não tirou a roupa, né? Deu uma hora. Vai lá, vai lá, de boa. Qualquer coisa eu chamar aí. Nossa, eu falei pro idiota tirar a roupa, mano. Aí que eu falei que ia dar ruim, velho. Não acredita? Não vai na calma, velho. Olha a merda. Os dois trouxas ali. Já caiu. Caralho. Os caras sentaram o dedo ali, mano. Agora o outro foi liberado. Deu sorte. Não tem como me abrigar aí, não? Tem não, tio. Vai embora. Beleza. Vai embora, caralho. Abrigar. Mano, eu vou vazar daqui, filho. Calma aí. Vamos ver o que vai acontecer? Eu não tenho nada a ver com isso, hein. Só tô aqui na minha casa. É essa que acontece aí, mano. Caralho, só falta ele chegar aqui e falar que é ruim ficar olhando. Caralho, mano. Eu acho que aquele cara é o de ontem que tentou me assaltar, hein. Não fui, não. Esse cara aqui. E esse aqui foi o que tentou agora, mano. Já era. Foi embora. Eu acho que ele tá mandando vazar daqui, certeza. Mandaram mensagem aqui pra mim. Tá bom, tá bom. Vambora. Vambora. Não vou ficar olhando muito, não. Vamos pegar nossa motinha. Agora tá de boa. Rapaz, vou até tirar essa roupa, mano. Deu muito azar, mano. Não sei por que, não. Lá, 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 lá. Cara, esse ramelão aí mesmo aí, ó. Eita, porra. Os caras tão ouvindo até a musica ali, velho. Caralho. Vambora, vambora, velho. Vamos trampar. Uma mochilinha já do Barceloninha aqui, né, velho. Eu acho massa mochila. Pra gente tá mais tranquilinho. Andando por aí. Tá que pariu, velho. Oxê. Que porra foi essa, mano? Cara doido, velho. Quase quebrou minha moto. Tá me vendo não, é o pau no cu. Tô vendo, seu retardado. Você batou na minha moto, meu bol. Puta que pariu. Volta ali. É isso aí, mano. É isso aí. Mete enquadro nesse trouxa mesmo. Afasta aí, afasta aí, mano. Correto. Só quero saber o que esse idiota bateu na minha moto, só. Ô, ô, senhor. Relaxa aí. Mas, é... Fica de boa aí que o cidadão ali vai tomar uma multa. Ah, senhor. Tranquilo. Ok. Quebrou aí alguma coisa? Não, não, não. Quebrou nada não, senhor. Não? De boa. De boa. Positivo, então. Nada. Vai com Deus aí, viu, cidadão. Tranquilo, senhor. Ah, pra cara do Karatis, ó. Voou com a moto, agora tem que pagar a multinha, velho. Trouxa. Agora que nosso objetivo já foi cumprido. Os dois tinham que se ferrar, não era? Não queria. Cara... Deu ruim pro cara ali, hein, mano. Deu ruim. Foi, viu, cara? Idiota, mano. Tava dando grau ali também. O cara chegou atrás da minha moto, deu uma porrada, velho. E ainda reclamou do senhor aí. Não, falou que eu que tava errado ainda. É? Ele dando grau ali. Por ver se o homem tá bem, o policial ainda quis me abordar lá. Ah, nossa, pô. A mim tinha morrido em cima da puta aí. É, vacilão. Foda, foda, velho. Tava lá de longe vindo no grau aí. Eu vi, eu vi. Aquela motinha é assim mesmo, é pra isso aí, cês falam. É, velho, então. É igual aquela CG lá. Pode querer. Vou nessa aí, vê se arranja uma casa, pô. Vai lá, velho, vai lá. Que bom. Cê sabe onde tem aí alguma que... Casa? A casa é difícil, hein, mano. Cê vai achar mais em hotel, tá ligado? A garganta é que tá doendo aí, às vezes. Mas é caro aí, cê sabe que é caro a casa, né? Pô, não tem umas mais baratinhas aí, não? 50 mil, uma parada assim. Rapaz, acho que essas aí já foi tudo, mano. Casa... Que negócio que ele programa lá, né? Casa... Como é que é? Minha casa é minha vida. Exatamente. O cara já caiu de moto lá atrás de novo, mano. De novo? Caralho, ele retrovisou, mano. Bateu no carro da polícia, velho. E essa moto minha que não tem retrovisou, ó. O que que eu faço? Aí cê tem que olhar pra trás, velho. É, então. Caralho, o cara conseguiu bater no carro da polícia de novo, velho. No carro da polícia? Pô, olha lá, ele tá caído no chão, ó. Ele não levanta, não, velho. Agora ele levantou lá. Esse aí daqui a pouco morre, assim. Não quero que ele se dane, velho. Mas aí, mano, as casas é caras pra caralho, velho. Então, tipo... Te recomendar aí cê fazer um negócio aí pra ganhar dinheiro. Porque senão cê vai ficar no... Como é? Cê faz aí? Cê conhece alguém? Alguma parada assim? Ah, mano. Todo mundo, tá ligado? Tem alguma coisinha pro outro vender, velho. Eu não sei essas paradas aí, não, tá ligado? Queria uma casinha aí antes pra resolver aí guardar as paradas. Tá, mas aí cê precisa ter dinheiro estocado, né, mano. Ah, tem uma graninha aí, pô. Pode crer, pode crer. Pera aí. Aí o seu vacilão do caralho, me espera, tá o... A tomar no seu burra, pô, filho da puta. Depois os caras sonham assim, é foda. Não é que eu não conheço, não. Ah, policial, o cara passou aqui a mim ameaçando aqui, hein, policial. Ameaçou? Ameaçou. Aquele lá da moto? Aquele lá da moto. Isso aí mesmo, senhor. Ele foi ali na garagem? Não, foi reto, lá pra cima. Não, foi reto. Foi reto. Positivo. Ah, isso aí que eu posso, mano. Meteu o louco, agora vai se ferrar, mano. Pode crer, pode crer. Mas deixa isso aí quieto e tal, mano. Vai achar sua casinha aí, mano. Se ferrou o cara lá, hein, mano. Polícia vai atrás dele de novo. Ah, caralho, mano. E se pegar, eu vou dar um jeito desse cara ficar preso com o tempo, mano. Vai ficar, filho. Ameaçou? Ah, vamos lá, vamos lá, mano. A gente tem que continuar fazendo isso aqui, né, velho? Vamos aqui. Vou deixar aqui já perto aqui, porque alguém me chamou. E eu já tô com um cliente aqui, mano. Será que vai dar ruim? Será que ele vai aceitar? Caraca, o negócio é rápido, hein. É rápido, é que a gente trabalha com eficiência, né? Caraca. Pode entrar. Tem um rapaz aqui dentro aqui, tá meio assustado, mas eu vou levar ele pra casa da alta ali. Aham. Onde você tá querendo ir, irmão? Ah, me leva na garagem da praça lá. De boa, de boa. Calma aí que tem que ligar, né? Senão a gente não recebe. É. Se eu tá querendo que respeite o sinal ou que passa direto? Ah, não. De querer, hein? É o quê? O que tu preferir só vai. Não, é que é o seguinte. Se eu esperar, a parada ali vai andar, o dinheiro. Agora se eu passar direto, vai economizar um pouco menos, mano. Mas é que tá. Tem que pagar uma taxa de 100 reais a mais no final. Só vai. De boa, então. Bora. Bora, tio. Que aí eu tô passando sinal, né, velho? Rapaz, o sol tá forte hoje, mano. É. Passei protetor solar, faltou 1500, velho. Mas tá queimando a pele ainda, velho. Vou ter que botar aqueles negócios no vidro aqui pra não passar ultravioleta. Você é skatista, irmão? Você é skatista? Caralho. É o quê? Minha mente tá travando tudo. Tá maluco. É, pode usar essas paradas aí, mano. Usar... Andar de skate tem que andar a sobra, velho. Entendeu quando aí? Tá aqui, tá aqui. No caso vai dar 290, né? Ainda não. Não, tem que ir. É onde você vai querer dar. Lento? Mas não dá 300 para o senhor aí. Vou tocar aí. Vou tocar aí. A 300 para o senhor aí. Olha o que é o peipado aí. É, 24. Tá fazendo corrida aí, irmão? Tô não, tô não, pô. Não, eu preciso de uma, pô. Deixa no táxi lá. Ah, tá. Então é só para o seu. Valeu, irmão. No trabalho. E não use drogas. Onde você tá querendo aí, irmão? Quero ir lá no táxi lá, meu parça. De boa. Caralho. É que eu tenho que deixar um cara ali antes. Tá de boa? Não, tá suave. Eu tô com uns bagulho em cima aí, se não der nada. Tá com o quê? Com uns BO em cima aí, se não der nada. Não, acho que a polícia não para nós, mano. Faz de boa. Vambora, vambora. Só tem que deixar um cara ali que já tá meio assustado aí atrás, já. Carro velho. Carro velho. Carro velho. E essa viatura aí parada aí do lado? Pois é. Caraca, mano. Os caras, velho. Aí, é o seguinte. Quer que fure o sinal vermelho? Vai, vai. Esses caras da PM tão... Eita, oxe. Oxe. Fecha a porta aí, fi. Acelera, 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 acelera. Acelera não. Acelera o quê, irmão? Acelera o quê, tiozão? Não, não. Ô, esse. É o que aguenta de cerveja. Vaza. Vaza aí, mano. Se vai o pau, vai tourar pro lado dele ali. Parece que é doido, tiozão. Como eu te falei, se eu furar o sinal, você vai chegar mais rápido, tá ligado? Tu que manda, patrão. Se quiser, pode dar. Mas aí, no final, tem que cobrar 100 reais a mais. Cuidado aí. Posso furar o sinal a pé, me pega, hein? Vou pegar, não. Vou pegar a tua vida, rapaz. Aí, aí, aí. Vai pegar ele, olha lá. Ah, caraca da burro, mano. Aí, tá vendo isso aí, ó? Isso aí que não pode, tá vendo? O que aconteceu? Sim. Você não viu ali, não? O que aconteceu? Então, aí é que tá, mano. O que aconteceu? O que aconteceu ali que a gente quase bateu ali, mano? Isso aí não pode, não. Daqui a pouco eu vou ter que pagar o conselho do carro, velho. Ó, ó. Ô, porra. Que caralho, velho. Certo, encheu o cu de cachaça ontem na balada e tal. Vou nem mexer, né? O carro daquele blindadão. Ae, irmão. Qual que é o payball? 24. Ae, velho. Valeu. Obrigado aí, velho. É, mano. Vai quebrar o carro dos outros mesmo? Pô, desculpa aí, mano. Porra, desculpa. Você quebrou meu carro todo lá, velho. Como é que fica? Ah, na vente aí. Você quebrou meu carro todo, filho. Meu assaveiro tá todo quebrado lá agora, velho. O quê? Minha assaveiro tá todo quebrado, filho. Você quebrou. É, foi sem querer, pô. Eu puxei o carro lá e... É, mas e aí? E aí você vai... Meu carro vai ficar todo quebrado agora? Quebrou seu carro? Quebrou, mano. Os caras lá, viu tudo, ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, mano. Vamos lá, vamos lá. É, ruim que não, mano. Eu ia sair aqui já, velho. O cara quebrou meu assaveiro, filho. Quero ver se ela tá quebrada ainda. Não sei se... O que é? O que é? Quebrado quando eu guardo. Opa, que me dá o pneu, cara. Obrigada, mano. Cadê o forneirinho? Cadê o forneirinho? Opa, tô aqui, ó. Mas alguém precisa de alguém aqui? O cara que falou que te roubou tá ali, mano. Aonde? Lá em cima? Que beleza é essa? Minha mãe, minha mãe é dona desse aqui, mano. Virou, zoou tudo aí, mano. Zoou lá dentro lá, lataria. Zoou o motor. Pode crer. Vamos ligar, liga pra mecânica aqui. Tem uma mecânica ali, ó. Liga, é, velho. Calma aí, mano. Chama ela lá, chama ela lá. Que que deu o cara botando seu carro aí, irmão? Então, é o negócio seguinte, velho. Tem que chamar cada mecânica. Se for que tinha uma mecânica aí, velho. Tem uma mecânica ali, mano. Tem uma mecânica. Acho que ela já saiu. Tá ali, ó. O carro dela tá lá. Não, eu sou casado, porra. Cadê? Vou lá chamar pra vocês. Vou lá chamar pra vocês. Pera aí. Demorou, cadê, cadê, cadê? Que que tem que ser casado, mano? Só que a mulher conserta o carro. Cadê o menor aí? Quem que foi o menor aí? VBO. Ah, rapaz aí, que que... E aí, irmão? Quebrou mal o carro. Ela tá de boa. Vai pagar não, rapaz? Eu acho, né, se ele vai pagar. Vai pagar não? Chamando a mecânica aí pra arrumar o carro dele aí. É, você que vai pagar, viu, irmãozinho? Sim, sim. Vou pagar tudo aí, mano. Vamos deixar zero. Demorou, cara. Vou chamar o Joaquim. Ah, tá voltando lá já, eu acho. O da Randy Rover? Tá de sacanagem ficar batendo que ele meteu o pé, rapaz. Da Randy Rover? Não tá na Disney, não, irmão. Não, ele bateu, meteu o pé, mano. Falou pra parar, o filho da mãe quebrou meu carro mais ainda. Sacanagem, irmãozinho. Tá de sacanagem se tá na Disney, rapaz. E tu que, irmãozinho? Tá usando paninho agora, não. Não, pô, não é paninho, não. Quer que eu estaciona ali? Porque tá atrapalhando o pessoal. Não, não. É pra deixar ali mesmo pra ele não tirar o carro dele, rapaz. Ah, tranquilo, então. Ô, moço, o carro é outro ali, moço. Ah, eu já vou, João, só um minutinho. Ah, deixa eu só ele arrumar um pouquinho rapidinho aqui. Ok, ok. O cara que tá parecendo drogado, bicho, olha aí, olha aí. Sou flanelinha oficializado da cidade. Ah, não é, não. Ai, 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 ai. O que você tá abrindo essa porra? Você tá vendendo carro branco, ó? Tô não, mano. Então por que você quebra o capô, você tá louco? Caralho, menino, tu vai continuar reclamando aí, rapaz, o carro é dele, rapaz, o cara quer conseguir a porra do carro, irmão. Vai pro canto lá, quer vender moto, vai pro outro canto lá, rapaz, porra. Falando em moto, eu tô vendendo uma moto muito bonita, ó. Essa é a vermelha aí, viu? Pra limpar o carro do parceiro aí, ó. Rapaz. Pra você ferir. É, chegou a metade. Flanelinha, dá um suco aqui, dá um suco aqui, Flanelinha. Foi lá. Um espacinho pra mostrar a barriga, velho. Tá muita força aqui. Cadê esse carro? É aquele carro branco aqui, velho. Pô, meu táxi aí, mano. Pô, meu táxi aí. E, Flanelinha? Ô, moça, cobrou 5 mil que esse cara aí, rapaz. Olha aí, rapaz. Conserta bem, consertado. Cobre 20 mil, cobre 20 mil. O rapaz ali, ó, vinte e o magreiro ali, vai apagar, mano. Fechou? E qual carro? Calma aí, esse daqui, eles tão mexendo ali, ó. Eita, porra! Nossa, desculpa, moça, espalha. Caralho, velho. Não é melhor tirar o carro daqui, não? Não é melhor tirar o carro daqui, não? Não, nem anda. Não, não. Meu Deus, que sol. Cala a boca, aí. É pra passar pano nesse carro aqui? Não, espera. Mano, é pra tu vazar, mano. Quem te chamou, cara? É super, irmão, porra. O cara já falou, vou passar pano aqui, ué. Que porra, vinte e o... Vou passar pano, mano. Não, não, não. Porra de passar pano, mano. O cara falou, vou passar pano, ué. Rapaz, tá todo mundo olhando o almoço aqui. Acaba a chegar, né? Eu tenho sentimentos. Quebrou alguma coisa aí, moço? Acaba pra ouvir uma mulher, mano. Ó, moço, você vai ter que ir na mecânica pra fazer uma análise melhor aqui nesse carro, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. É, parça. Tem que pagar tudo aí. Ô, ô, ô. Ô, cabeça de piroca. Ô, cabeça de piroca. Pode entrar no meu carro aqui. Quanto é que ficou, moço? Não, guincha, guincha. Vamos lá, vamos lá. Quem que é o dono do carro? É você mesmo, moço? É, eu, moço. Vem pra cá, ó. Pra ver se eu tô conseguindo falar pro tio. Correto, correto. Ô, mané. Ó, fiz um reparo apenas pra você conseguir andar com o carro, mas assim, é melhor você ir lá na mecânica fazer uma análise completa dele, porque tem umas coisas que não tão tão boas ali, não, viu? Tu... É, então. É porque esse rapaz aqui bateu no meu carro, senhor. É? A peça ali é original? Você careca? Entra no meu carro. Entra no meu carro, moço. Bora, moço. Aquelas peças ali são originais e tal? Tudo original, tudo original. Ele vendeu pra tu? Não, não, não. Eu botei original lá na sua mecânica, lá. Acho que é aquela... Não, viu, moço? Mas aí qualquer coisa você vai lá pra fazer isso e colocar, melhorar lá. É, vai levar na mecânica. Ah, então. Então a gente vai levar lá. Ah, agora que defeito é o rapaz apagar pra lá, gente. Ô, carequinha. Mas aqui deu 500, tá? Fechou, fechou. Beleza aí, passa 500 pra moço aí, moço. Não, nós paga quando tiver lá, pô. Relaxa. Ô, carequinha. Carequinha. Entra no meu carro aqui, carequinha. Entra no meu carro, carequinha. Manda no teu carro lá, vamo lá. Você vai poder ir lá agora, dar olhada no carro? Vamo lá, vamo lá. Vamo passar o pano no ar. Tá, vou levar lá o carro. É pra passar o pano no ar. Passar o pano no ar. Não, não, não. Depois, depois a mecânica faz. Então volta aqui. Esse cara tá dançando em cima do carro. Não sei. É pra você voltar aqui pra mim pagar. É, vou pagar milzão, panelinha. Pode limpar aí. Eu vou limpar agora então, milzão. Limpa aí, limpa aí. Opa. Opa. O produto de qualidade vai gostar, viu? Vai virar quinhent. Opa, tá aí, mano. E se reclamar, você que vai pagar. Ô, carequinha, ô, carequinha. Coitado. Que rebota. Meu irmão, sabe que vai pagar daqui a pouco? Vai pagar com a tua vida, rapaz. Tu cala essa boca aí. Não, isso daqui vai me pagar o meu zão. Ô, carequinha. Meu passaporte é 240. Manda. Bora aí, mano. Bora, a mulher tá esperando lá, tio. 240. Manda. Pô, alguém me dá um sorco? Aí, mano. Valeu. Pronto. Pronto. Aparece aí, mano. Meu Deus do céu, mano. Ô, carequinha. Não, 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 não. Sai. Sai do carro. Pera aí. Sai do carro. Sai do carro. Sai do carro. Você vai no meu. Ô, carro. Meu carro aí, ô, porra. Volta aqui. Ô, louco. Vai sair. Não, não. Você não vai não. Você vai no meu. Que isso, mano. Que isso, mano. Que isso, mano. Que porra é essa, velho? Sai com essa porra. Ele vai sair, tu. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. É. Ele vai lá na mecânica, eu acho. É, tô tranquilo. Agora eu vim atrás, fi. Se não vier, os caras vão te pegar, mano. É ruim que não, hein. Essa aí é a taxa. Paguei foi 15 mil lá, fi. Vai ter que ter segurança. Mano, aqueles porra lá, mano. Esses caras tudo doido, mano. Oxi. Meu Deus do céu, velho. Ô, irmão. Porra. Que honra é. Vou perguntar com o porra. Vai ficar um doido, cara. Encostou no meu carro aí. Não tem nada, velho. Estou louco. Estou nadindo. Estou nadindo. Estou nadindo. Estou nadindo. Que isso, esses caras, velho. Que que tá dando esses dois ali, velho. Mano, tá dando alguma coisa aqui, vi. Eu não sei o que que tá dando. Não, não, cara. O robô lá tá atirando. Tem um robô lá aqui. Tá. O que que tá dando aí, mano? Ô, os caras não estão deixando não andar, não, parceiro. Os caras aí, ó. Os caras não estão deixando não andar, velho. É, atropelando o outro, né, irmão? Você manda ele entrar no carro. É a mecânica, mano. É a mecânica, mano. É a mecânica, mano. Tá atirando. Pera aí, robô. Pera aí, robô. Pera aí, robô. Caralho, caralho. Que isso, velho. Porra. Dá um jeito aí, mano. Ele tá armado ali? É que eu tô sem negócio aqui, tá ligado? É arma de choque ou é impressão minha? Arma mesmo. Meu Deus do céu. É... Moço, vamo embora. Eu só tô continuando porque eu tô com um blindado, entende? Ai, desculpa. Mas senão vai dar pior pra não. Meu Deus do céu. Deixa lá. Já quebrou o carro dele, lá eu pago se precisar. Meu Deus, cadê? Robô, vamo, robô, vamo, robô. Vamo embora. Fala alguma coisa. Calma aí, calma aí. O bicho é um caralho, mano. Mano, mecânica, irmão. Mecânica, hein. Mano, que treta que tá dando ali, velho. Aquele bicho vai apagar, filho. Vamos ver aqui. A moça já tá até esperando aqui, velho. Tem pra demora aí, moço. Nossa, moço. Aquele rapaz ali meio que tá se perdendo ali até agora não chegou. Ai, eu consegui ir embora. Pode ir dando uma olhada no carro aqui. Nada, nada. O carro tem que dar uma olhada aí. Ó, passa ali, ó. Ah, pode passar, então. Eu chamei até um outro mecânico amigo pra gente poder ver, tá? Porque... Sim, sim, tá tranquilo. O que aconteceu com o carro aí? É que o rapaz bateu no meu carro. É. A moça falou que tá cheio de problema aí. Pois é, aquilo lá que eu te falei, sabe? Aquele relatório lá. Uhum. Fala, amiga. O que aconteceu? É esse aí? É esse mesmo, ó. Ô, o motor do carro lá parou, velho. Pô, é aquele cara lá tem que vir aqui, mano. É, então. É ele que vai apagar, tio. Essa foi engraçada. Meu Deus, velho. Esses caras é muito... Ó, rapaziada, que faltou o nosso carro. Estacionei todo mundo ali. Aquele cara lá quebrou o meu? Quebrou, quebrou o carro dele. Mas, ó. É porque teve uma porra de gente tava batendo nele. Ele bateu em moto, atropelou o cara e tudo. Eu vi, eu vi. Tô com o GoPro aqui, só dei mais encostada nele, tá ligado? Mas, enfim. É, cuidado com ele. Depois ele pode criar trajetivo. O cara tá barbado. Tô tranquilo. Que aí, mano? Você é repórter? Sou repórter, mano. Não, mano. É que você me lembra uma pessoa. É. Deixa eu lembrar, mas é bom se eu esquecer, rapaz. Me lembra uma pessoa, tá ligado? Não é muito bom lembrar, não. Não? Você não vai cair barca nem com o outro lá. Você vai ficar rodeado aí, mano? Você é peão, porra? Eu tô tonto, mano. Tô tonto. É, qualquer coisa você dá um alô, mano. Esse DBL com esse cara daí. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Ué, ué. Se ele não vinha aqui cobrar, o negócio é esse. Eu nem tava vendo ele me apontando na minha mão, não. Depois que eu vi aí nisso, mas eu tava no blindado, eu parei de bater. Tinha que encostar nele e falar com ele. Fê. Vai lá, vai lá. De boa. Ó, não é muito boa as notícias não, viu? Ah, qual o problema? Não, eu ia falar pra você. Ela se dá pra colocar o turbo e o turbo também. Caralho, esse bicho vai ter que pagar, mano. Ai, pera. Ó, tá vendo aquela correia ali, ó? Ah, aí é foda. Fê. Viu como tá descompassada? Deixa eu ver com o cara aqui. Dá uma olhadinha ali, ó. Tá, tá um pouquinho. Eu não entendo muito não, mas deve tá, moço. Tem aquele negócio ali que tá solto, que é a correia, né? Tá vendo que tá solto? Correto. Aham. Ali, se você não arrumar e deixar certinho, teu carro vai ficar bem pior. É que também aqui, senhor. Mas quanto tempo pro senhor não fazer a manutenção nesse carro? Ah, deve ter uns... um mês, por aí, mano. Não sei, então, porque... Não tem muito tempo, não. Essa batida aqui também, cê tava vendo que afundou aqui, ó. É, saiu um farol ali, ó. Afundou aqui, pra dentro da parte do motor, sim. Pode ver. Porque teve sorte que a gente fez o estafio aqui. Isso aí... É isso aí ou vocês tão olhando ainda que vai ter mais alguma coisa aí? Não, é o que eu tinha olhado lá na garagem pro senhor que eu ia falar. Porque lá não tinha as festas necessárias pra fazer o reparo lá, entendeu? Sim, sim. Mas eu vou... E quanto que vai ficar tudo isso? Hum... deixa eu ver aqui. Que isso, se a mulher cobrar muito, eu vou ter que pagar. Aquele mano vai ter que mudar o dinheiro pra pessoa. Essa batida com o cara aí foi feia, que o cara afundou a lataria tudo. Ó, como foi o motor, quando foi o motor mais abatido ali? Hum... a gente pode fazer uns três pro senhor. Três, Paulo? Com mais aqueles quinhentos, três e quinhentos. Não, tudo junto. Pode deixar tudo junto. Tudo junto? Tranquilo. Tem quanto tempo você arruma isso aí? Vai arrumar hoje ainda? Hoje, se você quiser, hoje. A gente pega a caixa ali, velho. Pode começar aí, então. É, vou pegar por aí. Pode começar aí fazer. Se eu esperar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, mais ou menos, a gente... Tranquilo, tranquilo. Vou ficar ali do lado ali. Tranquilo. Pô, tinha que trazer aquele cara aqui pro pagar, hein? Não, faltei os homens. Cobraram de graça o conselho daquele blindado ali. Fala nada não. Quase acabou o trigo. De graça? É, o cara falou. Não, meca. Repara quando tá todo mundo. Da casa. Não sei o que. Isso aqui é lá. Mas o meu não é só reparo, não. Aquele foto tem um motor com as coisas soltas ali. Não é a mesma coisa. Isso aí, reparo. Reparar o carro completo. Ah, sei lá. O cara reparou aquele carro ali. E eu vou fazer o quê? Vai lá e fala, ó. Os dois tá ali. É porque pior que eu não me lembro muito bem. O cara tava só com... Ó, um cara mecânica aí de regata branca com calça jeans azul. Me fez aquele blindado ali, reparo de graça. Ah, mas aí deve te conhecer, né? Não, não conheço não. Pior que não conhece mesmo, não. Então foi hoje de manhã essa bagaça daí. Não, mas é que tá. Eu não quero pagar isso não. Cadê aquele cara, velho? Aquele cara não vai vir, não. Eu acho que ele só vai querer te ver agora de novo pra te matar, entendeu? Não vai matar porra nenhuma, não, velho. Depois de aparecer aquela garota nada a ver no troço. Aparecer eu. Aparecer uma vespa também. Nada a ver. Foda. Não, acho que ele vai pagar, mano. Acho que quebrou o carro dele, não. Quebrou. Tu quebrou também. Eu vou pagar aqui, mano. Quando eu ver ele também, mano. Eu tive dois problemas na visão. Eita, porra. O cara batendo. Fala aí. Tivemos dois problemas na visão. Pra mim nem tinha encostado no carro. Entende? Mas pra ele bateu. Aí nisso facilitou. Aí teve... Ele atropelou também o carro... A moto lá. Atropelou, sei lá se é a moto. Entrou na frente, não sei. É foda. Aí quebrou aquele lancer dele lá. Tá de boa, tá de boa. Vai ver aquele porra lá. Mas eu acho que ele ia meter de louco, não, velho. Ah, não sei. Você tá blindadão aí. Você acha que ele ia meter de... Colocou o... O cara tava querendo apontar arma pra mim. E eu não blindado. Vou pegar lá. É porque você tava encostando nele, porra. Ó, doutor. Ele só vai colocar o olho ali pro senhor e vai tá finalizado, tá bom? Moça, posso só te falar uma coisa assim. Nada aconteceu no trabalho, não. Mas hoje de manhã eu vim aqui. Um cara de recata branca com calça jeans me fez dar um reparo daquele blindado lá de graça. Ah, entendi. Complicado, né? É complicado. Tô um trouxa. Não sei por quê, mas... Também não faz muito sentido não. É, então. Não faz sentido. Porque se a gente fizer de graça a gente morre de fome. Ele me fez de graça. Não sei se ele tinha feito de graça porque eu entrei depois lá só pra ver se tinha a cor, mas nem troquei. Ah, enfim. Mas ficou pendente alguma coisa pra tu? Nada. Ah, tá bom. Ele falou na conta da casa. Ah, então eu não sei, né? Eu tava negoçado, pô, sabe? Hum. O que que seria negoçado? Preciso dizer aqui, senhor? Preciso dizer? Não sei, eu sou ingênuo. Metalzinho, sabe? Ah, só por isso que não fez de graça? Não sei, eu não sei. Não sei se o cara ficou com medo. Tem uma limpadinha ali por cima? Vocês tão falando aqui que é bem estranho? Deixa eu dar uma conferida lá no trampo lá. Ah, entendi. Mas isso não é nada, não? Cara, o trabalho ficou bom, hein? Você deu uma limpada nela aqui também que tinha sujado, né? Bateu, um pouco de óleo. Pode crer. Rapaz, é o seguinte. Eu também tava pensando em um negócio de trocar a cor desse carro aí. É porque tem um trouxa que tem um carro desse aí com a mesma cor fazendo merda. Uhum. Aí, pra não dar problema, tá? Querendo dar uma trocada dessa cor desse carro. Eu escutei aí no Twitter e tava até caçando. Se ele tiver com muita pressa, que a gente tá numa fila aí. Tem muita gente, né? É, pra tonagem, infelizmente, tem fila. Todo aquele pessoal ali, ó. Aquele ali e ali. Mas se ele sumir dali, não vai ter ninguém, né? É. É, eu acho. Aí, a cor é rapidão, né? Já tem uma cor verde. Então, deixa pra trazer depois, então. Deixa assim. É, você pode trazer mais tarde. Geralmente dá uma aliviada. Tranquilo, tranquilo. Vou passar a chave aqui. Cadê? Trêsão? Quero. Quer pagar no boleto ou Paypal? Eu pago no boleto. Eu ia fazer a pintura e eu reparo por quatro, hein? Paparará. Prontinho. Aí, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa, se eu ouvir defeito ali ainda, eu vou trazer aí, hein? Pode trazer, porque a gente trocou, viu? Ah, tranquilo, tranquilo. Essa nova, né? Original, né? Original. O senhor teve sorte, porque assim, só tinha mais dois motores desse carro aqui. Esse carro cantando bastante na cidade. Se não tivesse, o senhor ia ter que ficar um bom tempo de molho aí com ele até esperar um motor vir, né? Era isso ou o senhor escudir, né? E a película desse carro nada ainda também, né? O problema também é que esse carro é muito rebaixado, né? Aí passa uns quebra-mola aí e já raspa tudo embaixo. É. A película desse carro não chegou ainda não, né? Não. Tá difícil, hein? Pois é, mas é a vida, né, moço? Há dois meses já que eu peguei esse carro. Ninguém pegou a película, hein? É a vida. A gente tem que, né? Sofrer um pouco pra pedir as coisas aí pra eles darem pra gente. É. Tá dica. Valeu aí. Qualquer coisa eu volto aí. Valeu aí. Tenham um bom dia, senhor. Valeu. Bom dia, bom dia. É isso aí, mano. Agora eu vou pegar aquele cara que... Não, é ruim. No próximo vídeo a gente vai atrar aquele cara que ele vai pagar, filho. Bom, deixa o like e compartilha. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.